Eu sou, eu sou, eu sou Atenção, o Lopes estilo doidão trazendo as notícias dos famosos aqui E milagres acontecem minha gente Se você gostar do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal Se você não gostar do vídeo, deixa um like e se inscreva só de raiva ou só de dó A MC Maristeva, que é muito conhecida por ser muito polêmica Uma funqueira, ou é funqueira, não sei o nome dessa profissão aí Que é a nova moda da peste do inferno Então ela viu um homem roubando na televisão que passou Ela viu o homem roubando o salsicha e colocando na cueca O homem estava com muita fome Daí a MC Maristela ficou com pena dele E vai ajudar ele para o resto da vida com cesta básica Parabéns MC Maristela E segundo as informações que estão chegando no canal do Lopes Dilo doidão É que ela vai ser evangélica Também é um milagre, eu fico muito emocionado E também mais uma bomba aqui A Bruna Marquezino também é missionária que foi para a África e virou evangélica também Está ajudando todo mundo Eu queria saber o que está acontecendo com esses artistas aí, minha gente Está todo mundo virando evangélico E tem muito besta que acredita Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal Se você não gostou, eu vou fazer o que, né? Peste dos infernos MC Maristela, evangélica E Bruna Marquezino, evangélica Olha só, gente Que bonito, né? Fiquei até contente hoje de gravar o vídeo Tchau, gente Tchau Tchau Eu sou, eu sou